Nós encerramos o ciclo de chamamento dos profissionais para completar essa fase de expansão do programa Mais Médicos para o Brasil. E nós obtivemos, de fato, um resultado excelente. Nós tínhamos 14.462 médicos atuando até dezembro, como vocês já têm essa informação, com abertura de 4.139 vagas. Nós chegamos a 18.240 médicos, o que corresponde a uma cobertura que se eleva de 50 milhões de brasileiros para 63 milhões de brasileiros cobertos por essas 18.240 equipes de saúde da família, com a presença destes médicos. E, diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos desde a criação do programa, nesta 100% destas vagas foram completamente cobertas por médicos brasileiros. Essa é, sem dúvida nenhuma, a grande novidade. Então, não haverá abertura de vagas para médicos intercambistas individuais estrangeiros. E, portanto, também não chegaremos à fase de utilização do convênio de cooperação com a organização pan-americana para trazer médicos cubanos, porque 100% dos médicos serão médicos brasileiros. 91% desses médicos com registro no Brasil, com diploma validado, e 9% são médicos brasileiros formados no exterior e que participarão do programa. São médicos formados em 10 países diferentes, entre eles a Argentina, o Uruguai, Portugal, a Espanha, Cuba, Rússia, que são os mais significativos, são 10 diferentes, mas todos eles, 9%, então, preencheram todos os distritos de saúde indígena, toda a distribuição das vagas no interior, nas regiões de mais difícil provimento, foram completadas, a inscrição, a última rodada se encerrou às 20 horas da terça-feira, ontem o sistema rodou, e hoje a gente está anunciando este resultado. A região Nordeste, eu não vou dar os números que vocês têm detalhados no material, mas a região Nordeste é a região que recebeu o maior número de médicos, são mais de 1.800 médicos novos, com isso o programa passa de 3.785 municípios para 4.000, 4.058 municípios brasileiros participando do programa Mais Médicos, nessa etapa de ampliação, foram 1.289 municípios contemplados, alguns novos e outros receberam reforço. E outra informação importante é que nós temos hoje clareza, vocês provavelmente me perguntarão isso, com, eu já antecipo, que uma parte significativa desses profissionais se mobilizaram pelas mudanças que nós fizemos no programa com a incorporação do Provab. 68% desses médicos brasileiros, não os dos 9% formados no exterior, brasileiros formados no exterior, porque para eles não vale, mas desses 91%, 68% são profissionais que optaram pelos 10% para a prova de residência. Então, sem dúvida nenhuma, esta mudança teve um impacto positivo, mas é de se considerar que 32% desses médicos brasileiros, é um número maior do que a gente teve nas séries anteriores, escolhendo por que eles iam ficar os três anos. Os médicos brasileiros que hoje fazem parte do programa avaliam muito positivamente todas as atividades, as condições de infraestrutura, o processo de formação, porque eles fazem uma especialização em atenção básica e mostram muita satisfação, e 91% recomendam aos seus colegas brasileiros que participem do programa Mais Médicos. Portanto, nós estamos muito felizes, porque se consolida uma etapa muito importante do programa Mais Médicos, 100% das vagas ofertadas preenchidas, os 34 distritos de saúde indígena com todas as suas vagas preenchidas, as cidades mais afastadas, de mais difícil acesso, nas regiões mais inóspitas do país preenchidas, as vagas na periferia das grandes cidades, nas cidades pequenas, enfim, um resultado muito significativo que vai ser decisivo para a gente poder ter uma atenção básica de qualidade. E já aproveito para anunciar que em julho nós já faremos um edital para reposição de vagas que tenham sido abertas de janeiro para cá. Outubro teremos outro edital, depois janeiro outro edital, como a gente já tinha anunciado, a cada três meses um edital. Portanto, isso é importante. Se o médico do Mais Médicos não participar de corpo e alma, se dedicar, começar a faltar, não atender o conjunto de necessidades, os gestores devem exercer o papel de nos comunicar, a nossa tutoria, a supervisão do programa vão identificar, serão desligados e essas vagas colocadas em escolha a cada três meses. Isso é muito importante porque nós não vamos abrir mão da qualidade que o programa atingiu, do grau de satisfação não só da população, mas dos gestores. Então, acho que são essas as informações mais importantes. 100% das vagas preenchidas por médicos brasileiros, 91% com registro no Brasil, 9% formados no exterior, mas brasileiros que passam a ocupar essas novas 4.139 vagas do programa Mais Médicos. Acho que em relação a Mais Médicos era isso, estou à disposição. Vocês estão com os dados detalhados para regionalizar por Estado, acho que não vale a pena eu ficar aqui me referindo a eles, vocês depois podem trabalhar essa informação ponto a ponto. Tem previsão de novas vagas em julho? Não, não. Agora, os próximos ciclos programados para julho e para outubro serão de reposição de vagas. Não há previsão de ampliação de vagas. Nós fizemos uma importante ampliação autorizada pela presidenta Dilma agora no começo do ano e vamos analisar o comportamento do programa, necessidade dos municípios, prefeituras que vêm apresentando propostas para a gente e aí vamos avaliar uma possibilidade de fazer alguma ampliação para o ano que vem. Para este ano, o nosso objetivo é manter essa expansão. Porque para nós é muito importante criar esse ciclo de reposição, Natália, porque há saídas naturais do programa. São profissionais que não se adequam, profissionais que tinham uma expectativa que não se correspondem, que arrumam outro emprego, que passam numa prova de residência. Enfim, faz parte, até a gente tem acompanhado, até para entender quais são os motivos. E é muito pequena a taxa de substituição necessária no programa se a gente compara a dinâmica da contratação de profissionais médicos em qualquer prefeitura. Os próprios prefeitos, secretários municipais nos dizem isso. É um programa que tem muita estabilidade. Agora, nós sabemos que nós vamos precisar fazer reposição, porque senão quebra aquele vinco, quebra a continuidade do cuidado, do tratamento dos pacientes que são feitos no Brasil inteiro. Por isso, de agora em diante, o programa entra numa regularidade. Reposição a cada três meses. Tem dez vagas? Vão ser dez vagas. Se tiver 200 vagas, se tiver 800 vagas, quer dizer, nós acreditamos que a reposição de janeiro já será um de um número maior. Naturalmente, por quê? Porque como nós tivemos 62% dos médicos optando por ficar um ano pelos 10%, eles vão ter a opção de continuar. Mas aqueles que quiserem fazer a prova de residência tenderão a sair. Então, é possível que em janeiro o número de reposição seja bem maior. O que é bom também porque dá oportunidade para os médicos que estão se formando, ou que vão se formar agora no meio do ano. Nós temos cursos semestrais, profissionais que se formam no meio do ano, também poderem acessar o programa. Então, ele vai entrar numa dinâmica, mas não tem previsão de ampliação maior ainda do que nós fizemos esse ano, nesse momento. Mas como é que vai funcionar? Quando surgir a reposição? Mesmo jeito. Você escreve quem ficou de fora? Mesmo jeito. Mesmo jeito. Nós vamos publicar o edital com as vagas disponíveis. Aí os médicos com CRM brasileiro fazem a escolha primeiro. Se não lotar as vagas, os médicos brasileiros formados no exterior. Se não lotar intercambistas individuais. Se não lotar cooperação com a OPAS Médicos Cubanos. Você sempre seguiu o que está na legislação. A única diferença é que nós vamos fazer ciclos trimestrais de reposição para não acumular, não ficar muito tempo. Porque o que é importante? De agosto, setembro de 2013 para cá, as comunidades estão tendo a oportunidade de ter atenção básica. Então, você tem hipertensos, você tem diabéticos, você tem gestantes fazendo pré-natal. Então, nós não podemos simplesmente esperar seis meses, sete meses, oito meses para fazer uma reposição. Esse ciclo de três meses, inclusive, é aquele que é programado. É o tempo já previsto na portaria que disciplina a atenção básica para poder a prefeitura repor a equipe de saúde da família antes dela ser descredenciada. Então, inclusive, é coerente com a própria lógica da estratégia de saúde da família. Ministro, qual a importância desses profissionais serem brasileiros? Pode ajudar a fixar esses médicos em lugares mais difíceis no futuro? Uma das expectativas é essa. Ainda que uma parte desses profissionais, a princípio, aspirem a fazer uma residência em outra especialidade depois. Mas nós sabemos que muitos vão se encantar, vão se encontrar fazendo a especialização em saúde da família e talvez tracem seu destino profissional se fixando nessas cidades, construindo laços familiares com outros serviços de saúde, passando a da plantão, estabelecendo clínica, muitas vezes assumindo responsabilidades também na formação de outros profissionais nas faculdades de medicina que existem na região, junto aos programas de residência, fazendo tutoria para a formação de outros profissionais. Então, temos sim uma expectativa de que parte desses profissionais se fixem. Agora, nós sabemos que a estratégia mais importante para fixar, os estudos mostram isso, é a expansão e a descentralização da residência médica. E é por isso que o Mais Médicos não se restringe à colocação de médicos, mas também à abertura de novas vagas de medicina e novas vagas de residência de forma descentralizada, que são etapas que nós estamos trabalhando muito fortemente, junto com o Ministério da Educação, junto com os secretários municipais, com os secretários estaduais, com as universidades, para poder, de fato, fazer esse processo de descentralização. Quando a gente olha a ampliação das vagas de graduação em medicina feitas a partir do Mais Médicos, a gente vê que todas as regiões do país chegaram já a um mesmo padrão de oferta de vagas de medicina, com exceção da região centro-oeste, que ainda nós vamos precisar fazer uma ação específica para ela se igualar, mas a região norte e a região nordeste estão com o mesmo padrão de oferta do sul e do sudeste. Só que não adianta só fazer a faculdade, porque se esses meninos e meninas saírem para fazer a residência no sul e no sudeste, a chance deles não regressarem depois é muito grande. Então, tem que ser um conjunto de medidas casadas, integradas, para ter resultado o processo de fixação. É um grande desafio. Pode ser que a gente continue, durante muito tempo, precisando fazer chamamentos para ver quem topa ir para uma aldeia indígena, para uma região mais isolada do país, para atender uma população ribeirinha, uma população quilombola, um assentamento rural. Mas isso não é um problema só que o Brasil tem. Mesmo os países europeus, Estados Unidos, o Canadá, eles também fazem programas de provimento emergencial para essas situações. O problema é que nós tivemos que fazer para praticamente todo o Brasil. E é esse quadro que nós queremos e vamos mudar. O senhor estava falando aí no número de vagas nos cursos de medicina. No interior, hoje, inclusive, passou... Passou, ultrapassou. Qual a avaliação que vocês fazem? Isso faz parte do Banco Médio? Não, exatamente. Essa foi uma indução. O que aconteceu foi o seguinte. O MEC desenvolveu, junto com nós, do Ministério da Saúde, mas quem coordena isso é o MEC, uma estratégia completamente diferente. É uma metodologia diferente. Como é que era a abertura de cursos privados na área da saúde? Ele era assim. A instituição privada escolhia o lugar que ela queria abrir. Então, normalmente, ela já escolhia uma capital, uma cidade que já tinha faculdade de medicina, que já tinha um hospital escola, um lugar mais fácil para abrir. No modelo de negócio, está na lógica deles. No Mais Médicos, em primeiro lugar, se fez expansão das vagas públicas. A ampliação das vagas dos cursos já existentes, a abertura de novos campos. Nós tivemos uma boa resposta. Um número significativo de vagas são de universidades públicas, principalmente no Nordeste e no Norte. Em segundo lugar, o MEC, junto com a gente, conduziu uma grande mudança, porque é o seguinte, se identificou quais são as cidades brasileiras que atendiam pré-requisitos e que não eram nem capitais e nem eram cidades que já tinham cursos de medicina. Então, tinha que ter no mínimo 80 mil habitantes, tinha que ter certa proporção de leitos, equipe de saúde da família, CAPES, UPA, SAMU. Ou seja, tinha uma rede à cidade. E aquela região, aquela micro região, tinham condições de receber um curso de medicina. Aí o MEC abriu um edital para que as prefeituras manifestassem a intenção de ter uma faculdade de medicina e assumissem os compromissos de colocar esse conjunto da rede como um cenário de ensino-aprendizagem para os alunos. Então, no primeiro edital que nós tivemos no ano passado, que, na verdade, iniciou já no final de 2013, 250 e tantas cidades manifestaram interesse, 153 apresentaram propostas e 39 foram selecionadas pelo MEC. Está se concluindo o processo agora. Porque, uma vez escolhidas as cidades, o MEC abriu um edital para as instituições privadas disputarem, entre elas, a abertura dessa faculdade, exigindo qualificação, condições econômico-financeiras, projeto político-pedagógico, compromisso de formação de docentes, contrapartida para o SUS na região, na cidade, e compromisso de abertura de vagas de residência. Então, armou completamente diferente. Então, 39 cidades, conclui agora. Se identificou nessas 39 cidades que ainda não atendiam necessidade na região centro-oeste, norte e nordeste, abriu um segundo edital específico para essas três regiões. Aí selecionou mais 22 cidades, no norte, nordeste e centro-oeste, que vai equacionar a situação para o norte e nordeste, mas do centro-oeste só uma. Por isso que eu fiz aquela menção de que o centro-oeste vai exigir ainda uma ação mais específica agora, mais centralizada. Então, por isso que o número de vagas agora no interior passa a ser maior que a capital, porque há uma indução do MEC. Esse é um outro componente que é muito pouco apresentado no Mais Médicos e que ele é muito importante, porque uma maneira de fixar o médico também é quando ele se vincula à faculdade, a um programa de residência, onde ele consegue se manter atualizado. Então, isso é muito importante e faz parte do programa Mais Médicos. Ministro, queria saber se o Ministério da Saúde vai tomar alguma medida emergencial sobre a situação da saúde lá no Ceará, o caos que se instalou nas últimas duas semanas. O governador Camilo Santana chegou a dizer que houve cortes no repasso do Ministério da Saúde para a saúde lá. Não, você não vai me colocar em contradição com o governador Camilo, até porque eu estive lá na segunda-feira retrasada, trabalhando fortemente a questão do sarampo. Nós sabemos que há uma ação política muito clara, feita por certos setores da oposição, lideradas por uma médica vinculada ao PSDB, que agora anda de enfermaria em enfermaria. O governo do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, os municípios do Ceará, têm todas as condições de conseguir organizar a assistência à saúde de forma qualificada. Não há nenhum recurso em atraso do Ministério da Saúde. Não é para o Ceará, é para nenhum município, em nenhum estado, e nós estamos sempre, e não é só para o Ceará, é para todos os estados, sempre fazendo a cooperação técnica, porque esse é o papel do Ministério da Saúde. Ministro, o Brasil está tendo uma epidemia de dengue? Claro. Claro que está. Nós trabalhamos com um conceito, nós trabalhamos com um conceito, me empresta aqui, soldado, esse aqui, de dente. O conceito que se trabalha, que nós temos buscado o parâmetro para definir quando um município, um estado, ou quando um país está em epidemia de dengue, é quando o número de casos ultrapassa 300 por 100 mil habitantes. Nós estamos, exatamente nesse momento, com 367,8. Portanto, conceitualmente, nós ultrapassamos aquele limite que nós trabalhamos de 300, portanto, tecnicamente, nós podemos afirmar que nós estamos vivendo uma epidemia. Ela é diferente, porque ela não se manifesta em todos os estados, da mesma maneira. Nós temos sete estados, neste momento, que estão em situação epidêmica. O Acre, que tem 1.065 casos por 100 mil habitantes. Goiás, com 969 casos por mil habitantes. São Paulo, com 912 casos por 100 mil habitantes. Então, são os três, deixa eu completar meu raciocínio, os três estados que têm uma situação epidêmica explosiva. O Acre, Goiás e São Paulo, praticamente com o mesmo patamar. Depois, nós temos, já em patamares inferiores, o Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e o Paraná, com situação epidêmica. O Mato Grosso do Sul, com 463, e o Paraná, que é o que ultrapassa 300, mas em menores proporções, 363 por 100 mil habitantes. Então, portanto, nós temos sete estados que têm. Três tiveram redução, o Espírito Santo, o Amazonas e o Distrito Federal. São três, dois estados e o Distrito Federal tiveram redução do número de casos em relação ao ano passado. Os demais tiveram aumento, mas não configuram situação epidêmica. Então, muito claramente, porque essas coisas a gente não pode tratar com meia, se a gente considera 300, o Brasil está vivendo uma epidemia de dengue. E, por exemplo, nas primeiras 15 semanas desse ano, 229 mortos foram confirmados por dentro. Isso. O Ministério tem uma previsão de quantas, de possíveis óbitos, ainda, até, pelo menos, final de maio? Não, não, não temos, nós não temos a previsão, porque é o seguinte, muitos dos óbitos, eles são analisados pelo Serviço de Verificação de Óbito, pelas equipes de vigilância epidemiológica dos estados e dos municípios, e eles são informados pelos municípios e pelos estados ao Ministério da Saúde. Então, essa informação é uma informação que se origina a partir das vigilâncias epidemiológicas dos estados e dos municípios. mas, o que nós fazemos é, conforme o sistema de informação vai sendo alimentado, produzindo relatórios e tratando de maneira bastante importante, assim, bastante franca. Nós tivemos, este ano, até agora, até a semana 15, que é a última semana que eu estou disponibilizando as informações, um aumento de 44% em comparação a 2014 de óbitos. Em compensação, se nós pegarmos o ano de 2013, que foi o ano que nós tivemos uma epidemia de maiores proporções do que a que se manifesta esse ano, nós tivemos uma redução de 48%. O ano de 2014, eu várias vezes já afirmei isso, é um ano considerado excepcionalmente bom. Os números são excelentes. Então, nós estamos comparando os dados de 2015 com um ano de baixíssima incidência, de baixíssimo número de óbitos. Mas, quando comparamos com 2013, nós não chegamos às mesmas proporções da epidemia de 2013. A diferença, vamos ser claros e objetivos, é que este ano a epidemia fortemente se expressa no estado de São Paulo. Responsável por 402 mil dos 745 mil casos já notificados até agora. E em relação à chikungunya? Chikungunya? Não, chikungunya nós continuamos tendo, nós estamos agora com, deixa eu pegar aqui, 1.844 casos confirmados este ano e circunscritos, delimitados ao Amapá, a região do Oiapoque, e à Feira de Santana e municípios vizinhos. Então, ainda continua esta concentração. Não há uma circulação importante. O que nós temos é a confirmação pelo Instituto Evandro Chagas, agora de manhã, nós recebemos a informação, a confirmação das oito amostras que tinham sido encaminhadas de Camaçari, na Bahia, e oito amostras do Rio Grande do Norte em relação ao zika vírus. Mas eu quero insistir, o Ministério investiga 1.200 casos no Nordeste de zika vírus, mas zika vírus não nos preocupa. Se trata de uma doença benigna que tem uma evolução para a cura, a febre é baixa, o maior incômodo é o prurido e as manchas vermelhas, mesmo a artralgia, as dores articulares são de menor monta, é uma doença que inclusive requer muito pouco acesso dos pacientes aos prontos-socorros, aos serviços médicos, o tratamento não existe, é uma doença viral, então os sintomas são amenizados com o uso do paracetamol, do acetominofem e é uma enfermidade que não nos preocupa por sua evolução beniga. A nossa preocupação é a dengue, porque dengue mata, dengue exige manejo muito criterioso das nossas equipes no setor público e no setor privado para a identificação dos sinais de agravamento, eu sempre repito, dor abdominal contínua, vômitos repetitivos com os sinais clássicos de dengue que exige a hidratação venosa, o manejo cuidadoso dos pacientes para evitar casos graves e óbitos. São oito casos confirmados de zika? Sim, oito amostras de pacientes de casos de zika em Camassari e oito no Rio Grande do Norte, 16 ao todo. Ministro, já havia sido isolado pela Fiocruz, está certo? Mas faltava a confirmação que nós tínhamos mandado amostras para o CDC de Atlanta e para o Instituto Evandro Chagas. Agora, pela manhã, nós recebemos a informação de que há a confirmação. Então, confirma a hipótese que já vinha sendo investigada pelo Ministério da Saúde junto às secretarias estaduais, principalmente do Nordeste, de que há a circulação do zika vírus. Agora, eu quero, nós, inclusive, remetemos notas técnicas para todas as secretarias estaduais e municipais de saúde. Nós fizemos um ponto a ponto que foi distribuído à imprensa. Colocamos uma nota também à população no site do Ministério da Saúde. Nós vamos, inclusive, atualizar, porque na nota dizia que nós estávamos ainda aguardando a confirmação, agora confirmado. Mas eu insisto, o que é importante, porque senão a gente cria uma expectativa de que zika vírus é uma enfermidade importante. Ela não é importante. Na verdade, ela é muito incômoda, principalmente por conta do prurido, mas ela é benigna e nossa preocupação todo o nosso esforço do Sistema Único de Saúde, do envolvimento dos profissionais de saúde é com a Dengue. Se vocês precisarem da nota em prensa que a gente estava divulgando até ontem, mais a nota técnica e perguntas e respostas, a Camila tem... Tem aqui. Nós só vamos atualizar porque ela falava ainda no primeiro paráfroco, estava guardando a confirmação e agora saiu a confirmação. Como eu sempre tenho tratado com vocês, outro dia me perguntaram e o zika vírus? Alguma jornalista aqui me perguntou, talvez eu falei, olha, aguarda um pouco, é zika vírus, falei um pouco sobre a enfermidade, mas nós precisamos aguardar a confirmação. Saiu a confirmação, chegou para mim agora às 9 horas da manhã, aproveitamos essa entrevista de forma transparente de colocar. Agora, insisto, é benigna, evolui naturalmente para a cura, não sobrecarrega o serviço, a não ser porque ninguém sabia o que era. Agora, com essa informação, fica mais fácil para os médicos tranquilizarem os pais, os pacientes, e a nossa preocupação é dengue. Inclusive, uma parte dos casos, principalmente no Nordeste, que foram notificados como dengue por critérios clínicos e epidemiológicos, serão revistos para serem reclassificados como zika vírus, porque isso confunde mesmo nesse momento de surgimento de uma nova enfermidade. A gente vê, ministro, que o número de casos é muito maior, a gente vê ali no Nordeste, por exemplo, Bahia, as previdas estaduais têm relatado casos de essa síndrome exantemática, com manchas na pele, mas nem todas as confirmações devem dizer que é vírus. Como é que fica? Doenças exantemáticas são muito comuns, Natália, principalmente na infância. Nós convivemos com muitas. Se vocês pegarem um livro de medicina e foram procurar lá o diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas, são muitas enfermidades. O que acontece é o seguinte, como se trata de uma doença muito benigna, os sintomas são brandos, a não ser o incômodo do prurido, e dura muito pouco, há uma tendência, inclusive, de muitos desses casos não chegarem ao serviço de saúde, e, portanto, não serem notificados. Tem a ver com a natureza. Quando uma enfermidade é muito benigna, muito simples, muito singela nas suas manifestações clínicas, isso acaba acontecendo. Ou seja, a gente muitas vezes só sabe a real prevalência dessa doença quando a gente vai fazer inquéritos sorológicos, algum estudo mais específico de algum pesquisador, porque a informação sequer chega. Porque a pessoa passou ali, ela aguenta, não a incomoda suficientemente, pode se confundir, ah, é uma alergia e logo não é tão... O problema é que, algumas vezes, coça tanto, tão pruriginosa, que as famílias acabam levando o paciente ao serviço de saúde mais para poder buscar um conforto em relação ao prurido do que propriamente das manifestações. Porque a febre não é tão alta, me empresta o quadrinho. Na nota técnica, inclusive, nós fizemos aqui um quadro comparativo entre os sinais e sintomas da dengue, do chikungunya e do zika vírus. Então, vocês vão ver que mesmo a febre é mais baixa, a artralgia, dor articulações e dores musculares é mais baixa, o exantema, esse vermelhidão é mais forte. Uma característica que ela tem, que é vermelhidão na parte branca do olho, na esclera, quer dizer, há uma conjuntivite, mas que não se confunde, ela não é um processo inflamatório, não tem secreção, não tem pus, não tem lacrimejamento, mas os olhos ficam vermelhos e a grande característica é essa questão do prurido também. Mas em quantos estados o Ministério está investigando possíveis casos de zika vírus? Esses, por exemplo, que o pessoal, até na Bahia, eles chamam de doença misteriosa, pode ser zika vírus? Pode ser, pode ser, e agora fica mais fácil dos profissionais de saúde fazerem, porque basicamente vai acabar sendo também uma análise clínico-epidemiológica, bater os quadros, os sinais e sintomas da doença, com a manifestação e a região. Nós temos hoje na Bahia, nós temos no Rio Grande do Norte e alguns outros estados do Nordeste, hoje claramente a circulação do zika vírus. Muito provavelmente ele já vem circulando há alguns meses, há uma hipótese de que ele tenha sido introduzido ao Brasil e já era uma expectativa de que isso pudesse ocorrer ao longo da Copa do Mundo. Mas eu quero insistir, se trata de uma doença benigna, evolui naturalmente para a cura, não nos preocupa, a não ser deixar claramente todo mundo informado, porque é sempre importante saber que se trata de uma doença benigna, mas que nós estamos preocupados mesmo é continuar com esse trabalho da dengue. Nós temos algumas semanas ainda enquanto o inverno não chega para valer, enquanto a gente não tem a interrupção do período chuvoso no país, com condições ainda de manutenção da cadeia de transmissão da dengue. A partir do momento em que o frio chegar e o índice pluviométrico reduzir, como é o esperado a partir desse momento, inclusive em algumas regiões do Norte e Nordeste, nós vamos ter a natural interrupção pela característica de sazonalidade da dengue. Mas até lá, toda preocupação é dengue. E depois que os casos acabarem, nós vamos continuar insistindo para fazer a lição de casa no segundo semestre inteiro, porque os municípios que fizeram a lição de casa estão colhendo bons resultados. Só para... Última pergunta. Última pergunta. Não, por favor. Eu preciso insistir nessa pergunta. Não, eu vou aqui. Eu sou mais médico, mas eu vou dizer que está descartada a realização de um convênio com a OPAS ou isso ainda pode acontecer no futuro? Não, o convênio com a OPAS continua ali. Não, para a contratação de outros profissionais... Não, mas nós não precisamos. Os brasileiros preencheram... Acho que chegou atrasada, mas 100% das vagas foram preenchidas. Então, nem para estrangeiro individualmente vai precisar... Mas para essas reposições isso pode ser feito? Não, porque o que acontece? Agora, quando tiver em julho o ciclo de reposição, vai abrir para os médicos brasileiros novamente. Isso não vai ser necessário. Eu não sei nem quantas vagas vão ser abertas em julho, então seria prematuro. Agora, nós abrimos 4.139 vagas, um número volumoso de vagas, e foram preenchidas todas por médicos brasileiros. Então, eu acredito que há uma tendência nas próximas chamadas da gente preencher com médicos brasileiros formados no Brasil, com CRM aqui no Brasil, e se isso não for possível, com médicos brasileiros formados no exterior. Até porque muitos médicos brasileiros que manifestaram inicialmente interesse não abriu a cidade que ele queria, a região que ele queria. Pode ser que, quando a gente abrir em julho, abra, por exemplo, uma reposição em lugar que seja de interesse. Então, não é possível dizer. Agora, quando vocês me perguntaram, e os repórteres que acompanham, jornalistas que acompanham desde o começo a expansão que nós fizemos, eu disse, nós tínhamos uma certa percepção de que haveria uma maior adesão dos médicos brasileiros. Mas, jamais, jamais, a gente poderia confirmar que 100% das vagas seriam preenchidas por médicos brasileiros. A gente foi se surpreendendo, vocês lembram a expressão que eu usei, estamos positivamente surpresos com a adesão dos médicos brasileiros, que se confirmou. Isso é muito bom? Isso é excelente. Isso significa que, se a gente precisar mais para frente, médicos estrangeiros poderão vir, porque faz parte da legislação. Não está afastada a hipótese. Só não foi necessário. Se for preciso nos próximos ciclos, nós chamaremos. Mas, eu creio, creio que isso já começa a mostrar uma certa tendência de ocupação das vagas do Mais Médicos e substituições progressivas nas reposições dos médicos por médicos brasileiros. Poderia acontecer talvez uma ampliação. Mas, olha, a ampliação que nós fizemos, nós saímos de 14.400 para 18.139 médicos. Não é uma ampliação pequena, foi uma ampliação significativa. E ela foi totalmente preenchida, Lígia, por médicos brasileiros. Então, eu não posso te dizer, vamos aguardar para ver. Eu, hoje, se eu tivesse que dizer qual é a tendência, a tendência é que o programa passe a ser todas as vagas abertas para reposição ou para ampliação serem ocupadas por médicos brasileiros. Agora, não posso te dizer se isso efetivamente vai acontecer. Tendência. Tá bom. Ministro, uma perguntinha sobre essa manifestação dos médicos contrários às diretrizes de parto e cesariana. Eles dizem que aí o Ministério estaria abrindo uma possibilidade de não ter médicos pediatras nas empresas. Não tem mudança na... Olha, gente, a portaria foi construída com... Minuta, né? Porque, na verdade, está em consulta, né? Foi construída com muito zelo. A intenção não é tirar o pediatra, certo? Tanto que a atual normativa fala preferencialmente a presença do pediatra, mas não é exclusivamente a presença do pediatra. Até porque nós temos crianças nascendo no Brasil inteiro. Em muitos lugares onde apenas temos um médico atuando. Aliás, tínhamos antes do Mais Médicos 700 cidades que não tinham médico nenhum. E as crianças nascem. Então, nós precisamos olhar para a realidade. É claro que o cenário ideal é que nós pudéssemos ter pediatra em todas as salas de parto. Agora, nós não conseguimos hoje nem ter pediatra em todos os prontos-socorros. Ministro, e voltando aos médicos, só uma última pergunta. Como os brasileiros deixam de ser um programa emergencial como ele foi pensado? Bom, é interessante. O programa Mais Médicos não é emergencial, ele é um programa estruturante, ele tem um critério de provimento que é emergencial, porque nós tínhamos 18 mil postos de saúde sem médicos, vagas de postos de saúde, de 2013. Não há precedente na história dos sistemas de saúde no mundo inteiro de um programa que tenha feito com a rapidez com que nós fizemos um provimento de médicos para atenção básica como foi feito no Brasil. Então, nesse ponto, ele atendeu emergencialmente uma carência, uma carência brutal que nós tínhamos, mas ele é um programa estruturante. Por quê? Primeiro, ele coloca o médico para trabalhar, para ocupar esses postos, para poder atender a população em cada um dos cantos do país, mas ele mexe na infraestrutura pela melhoria das unidades básicas, mexe na graduação para poder equilibrar a oferta de médicos, para a gente sair do 1,8 médicos por mil habitantes que nós tínhamos em 2012, 13, e chegar a 2,7, sair de 384 mil médicos que nós tínhamos e chegar a 600 mil médicos, isso é estratégia. E a residência para fixar. Então, é um conjunto de medidas previstas na legislação, aprovadas por unanimidade pelo Congresso Nacional e, portanto, sequer é uma política de governo. Hoje, ela é uma política do Estado brasileiro que envolve fortemente os governos estaduais, os governos municipais e um exemplo claro disso é que nós temos a adesão de prefeituras de todos os partidos, inclusive da base da oposição no Congresso Nacional ao nosso governo, participam igualmente, porque é um programa que se faz por adesão e é para todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado. FANÇO 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 Legenda por Sônia Ruberti